Fala pessoal série fundadores por aqui como vocês sabem toda terça-feira no site do valor e nas redes sociais falando as verdades sobre startups e empreendedorismo e agora no modo isolamento né falando de casa eu tô com o Eduardo Baier cara como é que uma empresa dedicada a uma coisa contemporânea de falta de tempo e falta de espaço de agenda sobrevive no momento em que tá todo mundo em casa com tempo para para cuidar do do animal tem sido bastante desafiador para a companhia acho que para como todas as outras empresas que são muito relacionadas a as pessoas estarem fora de casa ou viagem né e a gente mas eu tenho certeza que a gente vai passar por essa por essa etapa a gente tem trabalhado em algumas frentes desde a criação de novo serviço que a gente deve lançar em breve a gente também tem trabalhado bastante em redução de custo infelizmente acho que faz parte da necessidade de adaptação de todas as empresas falou que você teve que fazer um corte bem forte né bem pesado de pessoal é esse pessoal era de projetos futuros como que você passa por um por um momento como esse é sem colocar em risco o futuro da companhia depois né da crise a gente teve que fazer um corte se despedir de alguns colegas nossos que já trabalhavam com a gente há bastante tempo e que tinham sim papéis importantes dentro da companhia principalmente a aposta de longo prazo né a gente hoje enxerga que a gente teve que dar um passo atrás garantir que o que o nosso core business o coração da empresa está saudável que a gente está atendendo bem os nossos clientes e tudo mais para quando o mundo voltar para um determinado nível de normalidade a gente sim poder estar posicionado para voltar a fazer essas apostas de longo prazo mas você tem se mantido focado quando você é empreendedor assim você e está principalmente uma empresa de tecnologia startup você acaba virando ficando viciado em crescimento né e você tá ali constantemente pensando como é que eu cresço qual é o próximo passo como é que como é que a gente atende mais clientes como é que a gente fala com mais gente como é que a gente amplia 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 e chega um determinado momento como esse que simplesmente não é possível então você precisa se ajustar completamente precisa voltar e falar assim não então peraí o que que é importante quais são as iniciativas prioritárias como é que eu garanto o funcionamento da companhia para os nossos clientes e também como é que eu garanto a segurança física psicológica a saúde dos nossos funcionários então a gente mudou todo mundo para home office mesmo antes de começar esse negócio mais agressivo aqui em São Paulo a gente já está quase cinco semanas trabalhando de home office então você tem que se adaptar né você tem que acho que faz parte do dna do empreendedor essa capacidade de adaptação mas é é super desafiador assim mesmo em startups né que teoricamente você está wired mais para pô não vamos vamos aprender vamos testar mais naturais né mesmo aqui eu eu particularmente sempre fui meio cético com esse negócio de home office e agora estamos trabalhando no home office estamos tendo que se reinventar e estamos aprendendo e vamos e vamos lá tem que você agora é um cara mais mais adepto do home office acha que você vai colocar isso para empresa depois eu acho que é uma boa pergunta a gente ainda não decidiu como é que a gente vai fazer mas eu acho que a gente eu acho que para quem tem filhos em casa com sem ajuda fica fica bem complicado ser produtivo agora em geral acho que funciona acho que eventualmente a gente pode adotar alguns dias de home office acho que 100% remoto é um pouco difícil de você construir cultura processos comunicação mas acho que algum espaço para para remoto acho que a gente deve ter no futuro da companhia nesse curto espaço de tempo dado qual qual foi sua principal aprendizado aprendizado importante é necessidade de comunicação tanto com os nossos colaboradores acho que a gente reforçou aí alguns processos de comunicação que a gente tinha então todo mundo está sempre online no chat a gente aumentou a frequência segurança dos nossos rendos estão mandando um comunicado acho que é super importante você manter a comunicação com seu time manter o pessoal engajado além disso no nosso caso a gente tem uma base de anfitriões bastante grande a gente tem cerca de 20 mil anfitriões espalhados em 750 cidades do brasil argentina e méxico então como que a gente se comunica com os anfitriões garante o engajamento deles apoia eles durante esse momento difícil a gente tem buscado fazer bastante disso acho que isso foi um aprendizado importante importante você não é um cara novato empreendedorismo você tava no disco e cook que que virou a ifood antes da móvel e né até saiu antes da móvel e né que tá em mim e o que que quais são os seus principais erros assim nessa sua trajetória e em dog hero o aprendizado importante que a gente teve foi tentar fazer projetos pequenos rápidos baratos e errar muitas vezes pequeno e ao invés de errar poucas vezes grande então dá um exemplo disso quando a gente resolve fazer projetos muito grande muito ambiciosos e sem tanta interação com cliente sem lançar pedacinhos dele é quando a gente cometeu os maiores erros vou dar um exemplo disso quando a gente resolveu refazer o chat do aplicativo da dog hero tá isso foi muito bem menos em 2018 a gente tinha uma solução de chat que era alegada a gente falou não vamos fazer muito melhor real time vai ser bacana assim que fizemos um projeto que acabou demorando uns quatro meses para lançar a hora que a gente lançou tinha uma série de bugs uma série de problemas e acabou que a gente teve bastante estresse com os nossos anfitriões que muitas vezes dependem da plataforma para para prestar serviço dele e tinha uma série de problemas então o aprendizado que a gente deriva disso é como que a gente faz interações menores coloca como que a gente faz projetos talvez menos ambiciosos no primeiro momento mas faz ele projetos um seguido do outro e vai colocando na mão do cliente vai aprendendo dando oportunidade de ter feedback mais rápido acho que é um aprendizado que a gente busca trazer aqui para a companhia para o dia a dia legal obrigado obrigado doado de nada é um prazer